Fala galera aqui que eu me chamo Nicholas e estou trazendo aqui meu amigo dois sons de ordem paranormal Um é do canal Ayakashi e o outro do canal Rock Velho, estou ansioso demais porque hoje zerei ordem Hoje sei de tudo relacionado a todas as temporadas, comprei o livro Então a minha experiência hoje é completamente diferente a todas as outras músicas que eu já reagi até agora E aí vai ser, eu vou começar com a Nancial, Thiago Fitzman, Thiagão né Thiagão faz uma falta do caramba, pela mãe de Deus, o personagem que eu gosto E a outra vai ser Energia, meu amigo, o anfitrião, caraca Será que vai ter aquela parada da escolha? Se estiver irado Então vamos lá, sem perca de tempo eu já peço a você aquela força Se você já não for inscrito, se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Então, parto pro react Então vamos lá e o primeiro vai ser do Thiago Fitzman Agora não, aí o link dos dois canais eu estou deixando aqui na descrição, tá? Caraca, aí é o... Nossa, o coração lá de Santo Beço? Meu Deus Meu Deus Que desfota! Caraca, que moda, mano! Meus olhos já estão Não vou fechar nem se o fogo alcançar Para um filho que se separa Caraca, mano, olha que edição foda Caraca, isso daqui é muita minuça, velho, olha isso Até a legenda, tá roxinha, tá vendo? Caraca, velho, foda, olha isso E mesmo que os meus olhos adam Não vou fechar nem se o fogo alcançar Pai e o filho que se separam Pelo frio da morte e o calor do pão Fuma só cai Cicatrizes me lembram de todos os meus erros E não aguento mais Até quando equipe vai perder mais membros Anos atrás Eu jurei que ia ser igual meu pai me lembrou Eu tenho mais demais Será que o teu fã não teria perdoado ver? Vamo se dos de precisar a partir do tempo Seus girar onde vivem bem Mas é que eu não entendo o preço Uma maldade, oh, oh oh Necessário proferer seu tempo O coração da cidade rindo que não tem delas Ah, oh, oh oh Meu cênculo a marcar Meu core Daniel que tá completamente um santo berço Olha a tradição Talvez eu cheia sacrifício ao passar por nós E nunca mais eu vi esse coração batido Olha o meu coração Pra que elas têm esperança Mesmo que os meus olhos adam Caraca! 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 Nossa, velho! Olha o coração! É muito interessante porque, como eu falei lá no começo do vídeo, se eu não soubesse de nada relacionado a esse universo, mano, eu não tinha entendido porque, velho, são coisas muito pontuais, velho, muito pontual relacionado a todo o universo. Porque, enfim, o Thiago é introduzido na primeira temporada, aí segue para a segunda. Só que esses adendos, né, do Roxinho, do Anfitri, do pai dele, cara, é desenvolvido muito mais para frente. Mas eu achei muito interessante toda a parte da edição. Cara, eu sempre acho interessantíssimo toda a parte da edição porque não tem tanta coisa para ser trabalhada assim. Eu acho sensacional como essa galera sempre consegue fazer um trabalho muito foda relacionar com toda essa parte e a letra impecável com toda essa parte da transição, com todo esse peso que o Thiago deixou. Mano, aí bate a nostalgia da equipe. É que, para mim, até então, é a equipe mais foda de todos, velho. Muito impressionante o trabalho do Ayakashi. Então, bora nós para a música agora do Anfitrião, meu Deus do céu. Partiu? Então, bora nós, meu Deus do céu. Agora é a música do Paisão do Thiago. Vamos lá. Caraca! Estou ansioso, mano. Será que vai dar parte da escolha? Vamos ver. Ah, tá com a galera? Olha como é que já conversa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não precisa me confiar. Essas marcas de merda que só falam em equilíbrio. Tens direito de escolher. Equilíbrio e se estão ganhando para controlar. Mas eu não. Bem vindos ao último jogo. Mas nos ensina que vocês têm direito de escolher. Quais a morrer para a traidora de você. E aí, ele deve ou não morrer. Mas escolheram elas. A burra e você está fudendo essa cabeça de você. Só que se tem assim, não vai ter outra opção. Então, essa peça de merda começa de outra vez. Nossa, que escuta! O que é isso? 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 O que é isso?